As ações da polícia são diárias e o objetivo é um só, fazer do centro de São Paulo um lugar livre da violência e dos usuários de drogas. Mas a missão, que parecia tranquila, não é tão fácil assim e parece que está cada vez mais longe de ser concluída com sucesso. Hoje, Polícia Militar e Guarda Civil atuam juntas, mas não é o suficiente, ao ponto do ministro da Justiça sugerir reforço. Seria a atuação da Polícia Federal e da Força Nacional, que é um organismo pelo qual é possível apoiar esse policiamento ostensivo do Estado e do município. Talvez assim esse cenário mude. Centenas de usuários de drogas que já dominaram a região central e cometem crimes como ataques a pedestres e invasões às lojas. Os comerciantes que restam no centro de São Paulo têm medo. Hoje a gente tem grupo de lojista aí que o segurança ficou na rua mandando recorrente a madrugada inteira foto das portas das lojas para ver como é que está a situação, para que todo mundo tenha noção e tudo mais. A madrugada inteira você às vezes está vendo notificação no celular, você acaba tendo que ir lá ver o que é para você ter uma preocupação de você chegar aqui de manhã e não ter sua loja mais funcionando. Hoje todas as lojas da Rua dos Gusmões e próximas à Avenida Rio Branco amanheceram sem internet e telefone. Isso porque durante a noite os cabos foram roubados. Datena, essa aqui é a Rua dos Gusmões, ali é a Avenida Rio Branco. Agora olha só, essa região toda aqui ela está sem energia elétrica, está sem abastecimento de internet, sem nada. Porque durante a madrugada toda essa fiação que o Júlio Bento está mostrando aqui, ela foi roubada. Imaginem chegar para trabalhar num cenário depredado como esse, cheio de lixo, restos de alimentos, fezes e ainda descobrir que está sem internet e telefone. Não há condição, né? Todo mundo nem dorme, né? Na verdade, né? Não tem mais como trabalhar, o cliente não tem mais acesso à região. Os lojistas não estão mais sobrevivendo aqui, né? Acabou a limpeza e eles voltam com a rua limpa para eles, né? Porque aí a rua está limpinha e eles estão de novo aí na rua e ficam o dia inteiro. A gente está gritando aí um socorro para o pessoal.